Nós temos dois sistemas venosos, o sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. Quando falamos de cirurgia de varizes, estamos falando das veias superficiais, que quando estão insuficientes, podem ser retiradas sem dano à saúde. A cirurgia de varizes é realizada sob anestesia geral ou sob raqueanestesia. O cirurgião faz duas incisões, uma na virilha e outra abaixo do joelho, para a retirada da safena que está doente. Na incisão da virilha, é feita a ligadura da crosta da safena, ou seja, a veia safena é seccionada e ligada, de modo que não se passa mais sangue no seu interior. Como ela está doente, não há problema nisso. Após essa secção, é passado um fio guia de aço. Esse fio atravessa toda a extensão da safena doente e, logo em seguida, ele é tracionado, de modo que a veia é retirada pela contraincisão. Muito frequentemente, após a safenectomia, que é a retirada da safena, é necessário a retirada de outras veias superficiais e essas são feitas por incisões acima do trajeto dessas veias. Essas incisões podem ser pequenas ou um pouco maiores, dependendo do diâmetro dessas veias, mas elas também devem ser retiradas. Essas incisões são fechadas, muitas vezes não há necessidade de ponto e no pós-operatório o paciente fica com a perna enfaixada.